Você nem imagina como eu tô ansioso Pro passo beijo se enmascar de novo Metade de mim é saudade E a outra metade é você Que vontade de te jogar na cama e fazer O amor de primeira daqueles com gosto de primeira vez Como ninguém fez, como ninguém fez Metade de mim é saudade